Eu na mira, mirando a noite, revirado no céu a soite, a solidão. Eu na mira, mirando os ventos, transtornado por seus tormentos e moinhos. Eu nem passe de ser pessoa, implorando que outra pessoa me cruza. Eu na mira da solidão, eu no rastro da procissão. Dá sentido a minha vida, quando o verso me convida, desenhar uma canção. Vem ver Deus vivendo entre nós, passeando nunca sós. Em humanos corações ele está, nestes altares de gente de flor. Sente e conhece a nossa dor, se faz cantar. Lá, 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 e me abraça e faz cantar. Dá sentido a minha vida, dá sentido a minha. E me abraça e faz cantar É preciso ter raça, é preciso ter sonho Sempre que traz na pele a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Maria, Maria mistura a dor e a alegria Eu sou de lá, onde as Marias são Marias pelo céu E as Nazaréas são germinadas pela fé Eu fico com a pureza da resposta das crianças É bonita, é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma eterna tem vez Amém! E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu devia...